Arruma! Arruma a camisa! Ricona! Eu sou a ninguém não! Ricona! Você arruma a sua camisa, seu doido! Arruma essa camisa! Vem pra eu arrumar a namorada desse jeito, com a camisa dobrada! Aí você vai lá, era solteira, meu filho! Sou solteira, vai casar comigo! Sou solteira, vai casar comigo! Eu sou a famosa lá no YouTube! Você tem fia? Você tem fia? Não! Eu queria saber das fias! Você viu? Eu não quero ficar! Você tem fia? 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 Eu não sirvo! Eu já estou velho! A minha velha é sua idade sem fia! Cadê? Cadê? Eu já estou velho? É! Não sirvo não? Aham! E cadê? E cadê? E cadê sua filha? A filha já é casada! É casada? A mãe que é solteira! Aí eu perdi, então eu queria sua filha, agora acabou! Não quero mais não! Não pode entrar na família! A velha não quer não! Não, pois então eu não quero mais! Não quer mais nada! Não quer mais nada! Não quer mais nada! Não tem nada mais solteira! Aí eu tenho casada! Aí eu tenho mal na solteira! Eu sou solteira! Aí eu estou mal na solteira! Eu sou solteira! Eu sou nem casada nem amiga! Então! Eu sou solteira, mas você não quer saber do bem? Então vai ficar sozinho! Vai ficar sozinho! Vai ficar sozinho! Aí eu fico sozinho também! Aí eu já ando sozinho mesmo lá em casa. Não tem mais nem pra colocar o carro pra mim. Eu já ando sozinho mesmo. Aí acabou. Nem pra lavar uma peça de roupa pra mim, eu tenho que lavar. É, eu tenho que fazer do lado da minha casa. Você vai buscar sua bicicleta? É, os caras não querem ir.